Monster Hunter 6 pode finalmente ter ganhado a sua data de anúncio? Pega a sua agenda e se prepara, pois já temos data e horário do evento mais aguardado pela comunidade de Monster Hunter. E nesse vídeo eu vou te explicar o porquê. Recentemente, a Capcom anunciou a sua participação na Tokyo Game Show de 2023. E calma, que nesse vídeo vai ficar claro pra você, se você assistir até o final, porque é o evento mais aguardado pela comunidade Monster Hunter. Mas antes, eu vou te falar quais foram os planos anunciados, depois eu vou te explicar quais surpresas que devem pintar por lá e o que podemos esperar, beleza? Alguns detalhes que já sabemos sobre a participação da Capcom na TGS. Eles confirmaram que vai ter um evento digital pré-gravado, com 50 minutos de duração, contendo atualizações e últimas notícias sobre os seus jogos correntes e futuros. Isso vai acontecer no dia 21 de setembro, às 15 horas, horário de Brasília. Além desse evento digital, que é o que eu vou falar daqui a pouco, já confirmaram também a presença física no evento, onde vão levar aí alguns jogos pra quem visitar. Então vai ter Monster Hunter Now, Street Fighter 6, modo gratuito VR do Resident Evil 4 Remake, Exo Primal e Apollo Justice, Ace Attorney Trilogy. Mas pra nós, meros mortais, e pra comunidade Monster Hunter, o que mais estamos aguardando é o evento digital. Por quê? Porque o próprio Hyozo Tsujimoto, produtor da franquia, nos deu pistas de que deveríamos aguardar por esse evento desde o final do ano passado. A primeira declaração dele foi a seguinte, coisas pra prestar atenção em 2023, Tokyo Game Show. Ok? Isso ele falou em uma entrevista feita a Gematsu em dezembro de 2022. Na mais recente apresentação aos investidores, a Capcom informou que o plano pro atual ano fiscal inclui lançar um jogo capaz de vender milhões de unidades. Isso significa que ela está desenvolvendo um jogo AAA de elevado potencial e visibilidade pra chegar antes de abril de 2024. De acordo com Takashi Mochizuki da Bloomberg, a Capcom não revelou qual o nome do jogo ou a série a qual pertence, mas diversas fontes não oficiais mencionaram recentemente que o novo Monster Hunter está em desenvolvimento e poderá chegar muito próximo do anúncio. E não para por aí, meus amigos, pois o Hyozo respondeu a um questionamento dando mais pistas de que a comunidade Monster Hunter deve aguardar pela Tokyo Game Show. Se liga! A pergunta foi a seguinte, no próximo ano é o vigésimo aniversário da série Monster Hunter. Eventos que reunissem desenvolvedores de jogos e fãs não foram realizados durante a pandemia da Covid-19. Você tem planos de trazer de volta tais eventos? E o Hyozo respondeu o seguinte, abre aspas, Estamos tendo discussões positivas internamente sobre o reinício dos eventos após o seu declínio durante a pandemia. Procuramos criar oportunidades de interação com os fãs, inclusive com a nossa participação programada na Tokyo Game Show 2023, que está prevista para setembro desse ano, fecha aspas. Destacando novamente uma oportunidade de interação com os fãs da franquia Monster Hunter. E na mesma pergunta, como vocês puderam notar, ano que vem é o vigésimo aniversário da franquia, para a qual o Hyozo já declarou também que a Capcom estava se preparando para essa data. Geralmente eles não deixam aniversários de 5 em 5 anos da franquia passarem batido. A gente sabe que vai completar 20 anos no dia 11 de março de 2024. Pode ser que o jogo chegue nessa data. E além disso, tem outros motivos para a gente aguardar também pela TGS, porque sabemos que tem um jogo que está sendo desenvolvido para mobile entre a Team Group e a Capcom. A Team Group, para quem não sabe, é a empresa que fez o Call of Duty Mobile, Pokémon Unite, Honor of Kings, Arena of Valor. Tudo bem que não sabemos ainda como vai ser esse jogo, se ele vai ser mais parecido com o jogo tradicional, ou se a Capcom vai apostar em uma fórmula diferente para tentar atrair novos jogadores. Mas, de qualquer forma, esses eventos são boas oportunidades para mostrarem esses jogos. Então, além de um futuro jogo da franquia principal, se ele não aparecer, o que eu acho muito difícil, pode ser que pinte esse outro jogo que já está no ar, que é o jogo desenvolvido pela Team Group. E a Capcom tem o costume de trabalhar com uma janela de seis meses de marketing, o que bate se você pegar que ela anuncia na TGS até março, mais ou menos aí os seis meses, pensando que Monster Hunter já é uma franquia bem conhecida, e que está em crescente expansão. É ou não é motivo para você ficar mais do que ligado nesse evento? E, é claro, teremos também um anúncio aí, provavelmente do Roadmap de Monster Hunter Now, é um jogo que lança agora no dia 15 de setembro também, vai ser legal ver como eles vão abordar a questão das atualizações do jogo. É claro, o pessoal do Resident Evil está esperando também a Separate Ways, que é a DLC do Resident Evil 4 Remake, e vai ser muito legal também ver o novo gameplay, novas informações de Dragon's Dogma 2, que é um jogo que promete também que eu quero trazer conteúdo aqui para o canal, beleza? E aí, pessoal, o que vocês acham? Quais são as apostas de vocês? Acreditam que o Monster Hunter 6 finalmente vai aparecer nesse evento? Eu apostaria as minhas fichas que sim, mas eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. Não esquece de deixar aquele like aí que ajuda demais o canal, se quiser apoiar o nosso trabalho, considere se tornar um membro apoiador também, ajuda demais, e participe do nosso grupo do Discord, links na descrição. Ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus